Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à sabatina do grupo Folha de Londrina com os candidatos à Prefeitura. Eu sou o Douglas Cúspios. E eu sou o Luiz Fernando Viltemburg. Este videocast é realizado pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do portal Bond no iEstúdio da Folha. E a sua publicação, assim como das matérias no impresso e em nossos sites, será em ordem alfabética, conforme previamente combinado com os candidatos. Ao longo das sete entrevistas, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos prefeituráveis para as mais diversas áreas da cidade e entender como eles pretendem encarar os desafios da administração municipal. do Republicanos, Diego Garcia. Formado em administração, Diego Garcia está em seu terceiro mandato como deputado federal. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado, prazer poder participar aqui do podcast da Folha. Com você, Luiz, também com você, Douglas. Candidato, o senhor já tem uma trajetória como deputado no Legislativo. O que está te levando a tentar assumir a cadeira de prefeito aqui da cidade? São dez anos de vida pública, né? Dez anos fiscalizando o Executivo no âmbito federal. Fui deputado no governo Dilma, depois Temer, fui vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e agora o governo Lula. A gente tem uma vasta experiência nesse trabalho junto ao Executivo Federal, acompanhando também o trabalho de várias ações de políticas públicas federais que acontecem na ponta nos mais diversos municípios aqui no nosso estado do Paraná. E, por conta do trabalho legislativo também, não tem como a gente não acompanhar as ações de cidades de outros estados também. Seja na saúde, na educação, no esporte, na cultura, na agricultura, sempre nós tiramos aí boas ideias de ações que estão acontecendo em cidades, que estão trazendo soluções para os problemas dos municípios e que a gente pode adotar como estratégia, como política, para melhorar a vida da população. Esse foi meu trabalho nos últimos dez anos como deputado, adquirindo uma experiência muito ampla dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, em diversas áreas. E, por isso, eu entendo que eu estou pronto, eu estou preparado. Acho que entre todos os candidatos, nenhum deles tem um currículo como o meu, de trabalho, de atuação legislativa, como deputado federal, o deputado com a maior produção legislativa do Paraná. Aqui em Londrina, o deputado que mais recostrou-se na história para a cidade de Londrina, mais de 40 milhões para a saúde, mais de 40 milhões em outras áreas para obras, infraestrutura, pavimentação, revitalização de praças. Então, eu entendo que, nesse momento, é um momento oportuno, que a cidade vai viver uma transição. O atual prefeito passou aí oito anos, foi reeleito, não pode ir para a reeleição mais uma vez. E a cidade precisa ser governada por alguém que tem essa bagagem política, que tem essa experiência, que tem a capacidade técnica de trazer recursos do governo federal, do governo do estado, para dentro da cidade de Londrina, para que a cidade possa crescer e se desenvolver. Então, é nesse sentido que eu estou colocando o meu nome à disposição, como candidato a prefeito de Londrina pelo Republicanos, partido hoje que governa o maior número de habitantes proporcionalmente. Temos, nas últimas eleições, ganhamos o governo do estado de São Paulo, é o partido do governador Tarcísio, ganhamos também o governo de Tocantins. Estão juntos, o Republicanos hoje, em número de habitantes, ele vem desempenhando já um papel significativo no nosso país, e agora nas eleições municipais, com candidatos espalhados aí em várias grandes cidades. E aqui no Paraná eu sou o único candidato do Republicanos numa grande cidade concorrendo às eleições municipais. O candidato, o senhor é o único postulante a prefeito de Londrina concorrendo sem partidos coligados. Em Curitiba, o deputado federal Beto Richa desistiu de concorrer à prefeitura, justamente por falta de apoio de outras legendas. E ele já foi prefeito da capital e governador do estado. O senhor não acha que a falta de apoio pode enfraquecer a sua candidatura? E eu queria saber quais seriam os cabos eleitorais, os políticos de destaque estadual ou federal, que vão subir no palanque do Diego Garcia. Tem partidos, por exemplo, que estão com um grande número de partidos coligados, mas o grupo político é fraco, é pequeno. Então você estar sozinho numa disputa eleitoral com sete candidatos concorrendo à mesma vaga não significa muita coisa. O nosso grupo do Republicanos é um grupo muito forte. Essa é a nossa diferença. Nós temos 20 candidatos e são 20 candidatos que não estão ali nenhum para preencher tabela ou para preencher cota. Muito pelo contrário, são 20 candidatos competitivos. Nós temos a segunda maior bancada de vereadores hoje na Câmara Municipal. Temos quatro vereadores concorrendo às eleições. Temos candidatos que estão entrando agora pela primeira vez e outros que já disputaram a eleição e fizeram uma boa votação também, mas num outro cenário, num cenário em que a cidade tinha quase 600 candidatos. Agora reduziu o número de candidatos, reduziu o número de partidos, ou seja, a tendência proporcionalmente é que esses candidatos façam mais votos também. Então hoje o Republicanos, entre todos os partidos, eu considero ele um dos mais fortes. Nós estamos trabalhando para fazer o maior número de cadeiras na Câmara Municipal e eu acredito que é essa base agora, essa base de apoio, que vai me dar sustentação na campanha e que vai fazer o nosso nome crescer também em toda a cidade. Porque são candidatos que estão, atuam, já atuam na zona rural, atuam nos distritos, atuam na zona norte, zona oeste, zona leste, zona sul. Temos candidatos aqui do centro, temos candidatos de todas as áreas. Temos candidatos que vêm da educação, temos candidatos da área empresarial, temos candidatos que atuam no campo social. Então temos candidatos diversos dentro do Republicanos, pessoas de credibilidade, pessoas de bom nome na cidade e que eu acredito agora vão alavancar a minha campanha, além de todo o trabalho que eu já desempenhei durante esses 10 anos, sempre ajudando a cidade londrina, ajudando muito a saúde, ajudando diversas áreas e agora o momento da campanha é o momento que se potencializa isso. Porque no meu caso, como não sou candidato pela primeira vez, a primeira pergunta que o eleitor faz é o que você já fez por Londrina? Não tem como enganar. O candidato que não fez nada pela cidade, ele vai ser cobrado. Ele já vai ter uma rejeição já na largada. Então, o que eu me amparo é justamente no meu trabalho, um trabalho de muita credibilidade. Cheguei a 10 anos de vida pública, 10 anos intacto, a ficha limpa. Então, ando pelas ruas de Londrina, sempre de cabeça erguida, podendo debater os mais diversos temas com a sociedade, com a população. E é assim que eu espero fazer, conduzir toda essa campanha, uma campanha do bem. Nós vamos fazer uma campanha que eu não preciso atacar adversários, eu não preciso atacar meus concorrentes. Eu vou mostrar o que eu já fiz por Londrina e, como prefeito, eu tenho convicção que eu vou fazer muito mais. E outros políticos vêm apoiar o senhor? Vêm. Nós temos já o deputado estadual Amaro, a deputada estadual Mara Lima. Teremos o apoio aí de outros deputados, de pessoas de expressão. O apoio do governador Tarcísio também, que é uma referência hoje dentro do nosso partido. A senadora Damaris Alves, que acompanha o meu trabalho. Quando ela ainda era assessora parlamentar, e eu já era deputado, nós já desenvolvemos um trabalho junto dentro do Congresso Nacional. E hoje é uma pessoa que nos apoia também. Eu tenho o apoio interno do Republicanos. O Republicanos hoje, tudo indica que tem grandes chances de, no ano que vem, eleger o próximo presidente da Câmara. É um partido que cresce, cresce muito. Nós aumentamos de forma significativa a nossa bancada, tanto de deputados federais como de senadores. E o nome cogitado hoje para assumir a Câmara dos Deputados é do presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira, de São Paulo, que também nos apoia, também está junto conosco. Então, não é uma campanha que eu estou ouvindo solitário. Esse é o discurso que meus adversários estão usando para tentar enfraquecer meu nome, enfraquecer a minha imagem. Eu não estou sozinho. Eu não chegaria, depois de 10 anos de vida pública, numa campanha para uma eleição municipal na segunda maior cidade do Estado sozinho. Eu não estou chegando sozinho. Eu chego com toda a credibilidade de 10 anos de trabalho, 10 anos fazendo muito por Londrina, ajudando a cidade. E eu acho que é essa experiência que a cidade precisa para atrair mais recursos, atrair mais investimentos e destravar a nossa cidade londrina. Candidato, falando agora do seu plano de governo, o senhor fala em descaso e abandono dos espaços culturais aqui da cidade. A gente tem o teatro municipal, que há mais de 10 anos a obra está parada, o Zaqueu de Melo, o Museu de Artes, que também estão de portas fechadas. Como o senhor pretende reativar e colocar em funcionamento esses equipamentos? O senhor acredita que o município tem recursos em caixa para isso ou dependeria de parcerias com o Estado, com o Governo Federal? Eu acho que num curto prazo, num primeiro momento, já de forma emergencial, já para o primeiro mês de trabalho, assim que eu assumi a Prefeitura, reestruturar a Secretaria de Cultura no município, capacitar, formar e treinar os servidores, ampliar a equipe de servidores dentro da cidade para a elaboração de projetos, para a captação de recursos. lei de incentivo federal, lei de incentivo do Estado. Tem muito recurso para buscar. O que falta? São bons projetos. O que falta para o Poder Público Municipal de Londrina hoje? Apresentar esses projetos. Trazer as multinacionais, as grandes empresas que aportam um grande volume de recursos em eventos, em atividades culturais por todo o país, para que elas possam conhecer Londrina e elas possam também entender a dinâmica da cultura em Londrina e investir na cidade de Londrina. Acreditar nesses projetos. Então, a primeira coisa, nós precisamos elaborar projetos. Dinheiro tem, tem muito recurso. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu fui procurado por uma multinacional que tem sede também no Paraná e só esse ano, para a cultura, através de lei de incentivo do Estado, ela tem 4 milhões de reais para investir. 4 milhões. Mas por que eles me procuraram? Porque sabem que eu atuo no campo social, no campo junto às entidades, às associações, entidades culturais. Então, me procuraram justamente por isso, para que eu pudesse apontar entidades que tenham bons projetos para que eles possam aplicar esses recursos. recursos têm. Então, o que falta hoje, eu acho que é o apoio. É o apoio para as entidades, para as associações culturais que estão lá na ponta, que estão nos bairros, para que elas possam se organizar, para que possam elaborar bons projetos. E a Prefeitura Municipal, ela tem condição de fazer isso. Ela tem condição de dar esse aporte técnico, jurídico, de orientação técnica e ela também organizar a cidade de tal forma que as pessoas acreditem nos projetos culturais. Que elas possam investir. Nós podemos, através da Lei Rouanet, por exemplo, investir na revitalização desses espaços públicos que você citou. É possível hoje, a legislação já permite. Mas o que não tem em Londrina? Não tem projetos para isso. Não tem um ambiente em que você atrai os investidores para que eles possam colocar o seu nome e escrever seu nome na história como parceiros do município que estão investindo na cultura. E, além disso, eu coloco no meu plano de governo também uma ideia que eu acompanho como deputado. Eu ajudei a liberação de recursos para a Filarmônica Antoninense, que está na cidade Antonina, que é um projeto cultural, social, que trabalha com crianças e adolescentes dentro da cidade Antonina, ali no litoral do Paraná. Nós estamos trazendo como proposta criar essa mesma estrutura aqui em Londrina para levar a música, para levar a musicalização para os bairros, para que as nossas crianças, jovens, eles tenham a oportunidade de serem acompanhados por um profissional, de ter um instrumento adequado e de terem essa formação. Lá em Antonina, por exemplo, que é uma entidade histórica, a Filarmônica Antoninense, tem crianças que entraram ali na entidade crianças e hoje são maestros de música que estão mundo afora trabalhando graças ao trabalho social que está sendo feito ali na cidade. Londrina pode fazer isso. Além de ajudar no desempenho das crianças, na escola, na educação, que nós sabemos que a musicalização é extremamente importante para o desenvolvimento das nossas crianças, nós vamos assim também promover a cultura, promover um ambiente mais agradável na nossa cidade e estimular isso em toda a cidade de Londrina. Já pensou o nosso centro com ambientes culturais, com musicalização durante a semana? Nós vamos já trazer vida para o centro de Londrina que hoje está abandonado. Já pensou as nossas feiras que são um patrimônio da cidade também, tendo essas atividades culturais em apoio às feiras livres que existem na cidade, nós vamos estimular ainda mais a cultura e estimular esse trabalho dentro da cidade. Então, tem muitas estratégias, além também disso, poder fomentar o turismo. A vinda de eventos culturais, a vinda de grandes atividades na cidade, traz dinheiro de fora para dentro. É a pessoa que vem para um evento que vai ficar no hotel da nossa cidade, que vai gastar no supermercado, que vai gastar no comércio local. Então, isso gera toda uma cadeia que pode ser estimulada através da elaboração e captação de bons projetos que tem que ser feita ano a ano. Não pode ser feito um ano e no ano seguinte não dá continuidade. Tem que ter uma carteira de projetos a serem apresentadas dentro do município. Candidato, a bancada paranense no Congresso Nacional chegou a indicar uma emenda para o teatro municipal que consta no seu plano de governo como um dos pontos a serem retomados. Só que essa emenda foi esquecida de ser protocolada segundo o próprio Toninho Wancher. O senhor estava em diálogo com o líder da bancada? O que aconteceu que esqueceram? Na verdade é o seguinte o que o Toninho colocou é que nesse ano daria preferência aos pleitos que viessem de Londrina mas que ele já tinha assumido compromisso e infelizmente não conseguiu contemplar o pedido feito pelos deputados aqui de Londrina e da região que era para atender essa demanda para a gente estartar iniciar retomar as obras ali no teatro municipal. O que acontece hoje? Existe muito recurso por meio do governo federal. Existe além das emendas individuais que os deputados podem indicar para a cidade tem essas emendas coletivas que são as chamadas emendas de bancada. Se não tiver um trabalho político contínuo de acompanhamento dessas propostas junto à bancada federal para que eles se comprometam de fato com isso esses recursos vão para outros lugares. Então nós vínhamos acompanhando nós estávamos trabalhando junto do deputado Toninho Vantcher mas infelizmente ele deu essa notícia ali no último dia quando já não tinha mais o que fazer que não iria conseguir contemplar e atender o pleito feito não só pelos deputados mas pelas entidades representativas de Londrina que assinaram um documento também buscando esse recurso. nós precisamos fazer isso todos os anos nós precisamos buscar esses recursos tanto no governo federal quanto no governo do estado Londrina não pode ficar atrás de outras grandes cidades para onde foi grande parte do orçamento desse ano de 2024 nas emendas de bancada se você pesquisar lá você vai ver que foram para Maringá e Curitiba então o que que acontece ano após ano tem que ser feito esse trabalho de busca desses recursos porque todos os anos a bancada federal está indicando recursos o governo do estado também está indicando recursos nós temos uma outra situação do transporte público por exemplo aqui em Londrina nós não recebemos um centavo sequer do governo do estado a região metropolitana de Curitiba recebe são milhões de reais que são investidos no transporte público em Curitiba e região metropolitana por que que Londrina está sendo deixada de lado qual a diferença que existe entre nós a nossa região metropolitana e a cidade de Curitiba então é preciso ter pulso precisa ter força de vontade é precisa se colocar a cidade como uma de fato uma prioridade para resolver esses problemas históricos o contorno leste de Londrina por exemplo estava ficando de fora da concessão participei de uma audiência aqui na câmara municipal através do pedido da vereadora Lua Oliveira ali foi provocada toda uma discussão e descobrimos que o contorno leste estava de fora eu provoquei uma reunião com o ministro lá em Brasília levamos o prefeito secretários sociedade civil organizada e o ministro se comprometeu a incluir o contorno leste agora mas estava ficando de fora então a gente precisa ter uma política em que a cidade não fique de fora mais ela não fique de escanteio Londrina tem condição de ser protagonista em tudo em todas as áreas nós temos que participar das discussões nacionais dos grandes debates nacionais eu por exemplo trouxe para Londrina a única audiência pública que aconteceu no sul do Brasil para debater a reforma tributária foi aqui na nossa cidade eu que trouxe eu que articulei isso e a gente precisa em cada uma das discussões de impacto nacional Londrina tem que estar participando Londrina não pode ficar deixada de lado porque são os nossos interesses é os interesses da nossa cidade e Londrina é a capital aqui do norte do Paraná as cidades do interior elas dependem de Londrina elas são dependentes dependentes na saúde dependentes para muitas outras áreas que se não é Londrina essas cidades estão literalmente abandonadas esquecidas então Londrina tem que assumir esse protagonismo essa liderança tanto no âmbito nacional e estadual que eu vejo que hoje falha perde nós deputados tentamos ajudar na medida do possível mas eu como deputado federal não sou um deputado apenas da cidade Londrina moro aqui resido aqui meu escritório político aqui mas eu recebo demandas de Foz do Iguaçu de Curitiba de Umuarama de diversas cidades do Paraná o Paraná todo me procura e pede ajuda agora o prefeito é responsabilidade dele zelar pelos interesses da cidade mesmo que não seja não seja a missão dele mesmo que não seja ali esteja fora da competência dele no âmbito municipal mas ele precisa como líder da cidade brigar para que aqueles problemas sejam resolvidos nós temos por exemplo um problema gigantesco na nossa 369 que corta aqui a nossa cidade londrina vindo de Biporã passando ali pelo Ceasa até o acesso a Cambé que é a falta de passarelas a falta de mobilidade para ajudar o tráfico da cidade o trânsito do município quem está cuidando disso agora nesse projeto das novas concessões de rodovia quem pleiteou isso junto ao governo federal para que um plano de investimento seja feito assim que essa concessão sair do papel nós não sabemos eu pelo menos não fui provocado a participar de nenhuma reunião sobre isso eu entendo que mesmo não sendo competência do prefeito mas ele é o líder da cidade o interesse é do prefeito e ele tem que ser o protagonista nessa liderança ele tem que junto com as entidades representativas junto com a câmara municipal junto com o seu secretariado junto com os prefeitos da região trabalhar e lutar para tirar essas coisas do papel a obra parada aqui do centro de reabilitação do consórcio de saúde dos municípios de Londrina e região que é para as pessoas com deficiência eu intervi na liberação dos recursos foram está no caixa do Cismepar mais de 2 milhões de reais a empresa que estava tocando a obra ela abandonou a obra eu fui lá intervi consegui a liberação do recurso mas até agora o Cismepar não conseguiu retomar a obra não conseguiu agilizar esses processos e o prefeito é é a gestão a responsabilidade dessa entidade que representa todos os municípios é também dos prefeitos passa pelos prefeitos passa pela discussão municipal e é algo que vai beneficiar toda a nossa população não é só Londrina é toda a região hoje a gente não tem um centro de reabilitação para as pessoas com deficiência poderia já ter saído do papel então eu quero como prefeito assumir esse papel de líder um líder não só de Londrina mas um líder regional eu tenho experiência para isso sei como resolver esses problemas históricos que a cidade tem e nós temos articulação política também junto com as demais cidades para estabelecer essas parcerias candidato o senhor fala no seu plano de governo de melhorar o atendimento em saúde pública aqui em Londrina tem um problema de fila de emergência de demora para consulta especializada qual que é sua proposta específica que de concreto pode ser feito para melhorar isso Londrina ela já é referência em saúde em diversas áreas tem bons hospitais tem hospitais privados também muito bons e em curto prazo a gente quer propor justamente estabelecer parceria do município com essas entidades que já em alguns casos já prestam serviço para o município para zerar filas filas de exames de exames simples em que as pessoas ficam aguardando muito tempo para realizar exames que teriam que na minha opinião serem feitos de forma imediata as pessoas não podem esperar a saúde não pode esperar muitas vezes esse tempo de espera pode levar a uma complicação irreversível de acordo com a doença ou a enfermidade ou o trauma que a pessoa tenha tido o segundo ponto é também estabelecer uma política com força para a realização de cirurgias no município e zerar a fila várias cidades grandes cidades no país fizeram isso parceria público privada estabelecendo parceria com os hospitais privados e conseguiram num curto espaço de tempo zerar essas filas da onde vem esse recurso deputado prefeito esses recursos podem vir do governo federal podem vir do governo do estado nós podemos estimular essas parcerias para atender essa demanda e suprir essa necessidade da população aqui em Londrina então num curto espaço de tempo seria isso atacar dessa forma para atender as expectativas da população a longo prazo iniciar uma política para transformar os nossos hospitais já existentes dentro do município alguns hospitais por exemplo ontem eu participei de um debate lá na UEL nós temos o HU ele tem ali já diversos especialistas é um hospital que já tem estrutura que pode se habilitar e se tornar por exemplo um centro de referência para atendimento dos pacientes com doenças raras no município Londrina não tem hoje um nascido vivo em Londrina com alguma doença rara má formação alguma má formação congênita ele é encaminhado ou para Curitiba em que tem já três centros de referência ou para Porto Alegre ou para São Paulo então nós somos a segunda maior cidade no papel mas nós estamos muito atrás na questão de habilitação para centros de referência seja para o atendimento infantil seja para o atendimento da pessoa idosa nós chegamos a marca de mais de 100 mil idosos em Londrina então num longo prazo nós vamos trabalhar para estabelecer isso e transformar Londrina num grande centro de referência em saúde pública para atrair assim profissionais para atrair mais especialistas para criar uma rede onde os futuros médicos profissionais que estão se formando em Londrina eles vão estar tendo contato também com essas especialidades e consequentemente quando estiverem lá na ponta lá na UBS atendendo lá na UPA atendendo vão poder também ajudar e auxiliar as pessoas a terem um diagnóstico melhor a não ficarem tanto tempo aguardando para fechar um diagnóstico de um problema de saúde então eu acredito muito que a saúde pública ela precisa ser toda reformulada em Londrina nós precisamos cuidar da saúde mental das pessoas que já era um problema muito grande dentro da cidade que com a pandemia se agravou tanto das crianças dos adultos idosos hoje a gente percebe essa ausência de uma política pública que de fato cuide da saúde mental das pessoas que atenda as necessidades e as expectativas do londrinense eu vou atuar muito forte nessas áreas que são áreas que eu já atuo como deputado acompanhando e fiscalizando o executivo a nível federal acompanhei experiências de várias grandes cidades do país que foram experiências exitosas que deram certo e eu quero trazer toda essa bagagem agora aqui para a cidade Londrina para que Londrina seja uma referência em saúde pública e a questão da dengue também que é um problema de saúde pública e que o município em 2021 e 2022 no período epidemiológico teve aí mais de mil casos confirmados depois 2022 e 2023 mais de 30 mil e agora 2023 e 2024 chegando a 39 mil casos já quase passando os 40 mil casos confirmados com mais de 50 mortes então isso mostra o que? esses dados isso mostra que o problema ele continua e que o município nada fez para resolver esse problema e o problema está na cidade o problema é só a gente passear pela cidade que a gente vai ver o descarte irregular de lixo em várias áreas fundos de vale terrenos baldios espaços públicos que estão abandonados por exemplo eu fui visitar um antigo centro de ginástica olímpica que está bem próximo ali do colégio universitário aquilo é um lixão a céu aberto o que tem de lixo ali dentro parece mentira e está numa região central da cidade londrina então a gente muitas vezes não entende porque que está essa epidemia de dengue porque que esse problema está acontecendo é porque não se tem uma política pública efetiva de conscientização de tirada desse lixo desses espaços públicos desses fundos de vale de revitalização desses espaços que possa trazer maior qualidade de vida então nós nós temos um trabalho muito grande a ser feito na saúde pública e eu como prefeito de londrina com a experiência que já adquiria e a experiência que eu vi em outras grandes cidades nós vamos trazer isso na prática e eu esclareço muito bem isso no meu plano de governo candidato houve um aumento nos últimos anos expressivo de pessoas em situação de rua aqui em Londrina o seu plano de governo fala em fazer triagem dessas pessoas criar parcerias para cuidá-las para encaminhá-las ou para cuidados médicos ou para cuidados de assistência social eu queria que o senhor explicasse para a gente como que o senhor pretende implementar isso de fato eu trabalho com as pessoas em situação de rua antes de ser deputado por conta da igreja católica eu sou membro do movimento da renovação carismática católica ajudei a fundar uma comunidade terapêutica então eu tenho uma experiência com pessoas em situação de rua ou caso de dependência química antes da política e como deputado federal eu ajudei a destravar a política pública voltada para a atenção dessas pessoas em várias cidades do nosso estado como por exemplo Curitiba e Maringá que são cidades mais grandes e que são referência nesse atendimento e nesse trabalho a pessoas em situação de rua o que que acontece em Londrina eu conversei com a atual secretária de assistência social do município e ela mesmo reforça e afirma e fala sobre isso que hoje as pessoas em situação de rua em Londrina na sua grande maioria são dependentes químicos e o que que acontece em Londrina nós não temos uma política pública municipal para a atenção dessa demanda Londrina não tem Curitiba tem e funciona tem parceria com as comunidades terapêuticas existe uma política pública voltada para a questão da dependência química em que se tiram as pessoas em situação de rua elas passam por um tratamento com acompanhamento médico quando necessário uso de medicamentos e durante esse tempo de tratamento existe também a formação e qualificação para que eles possam retornar ao mercado de trabalho Londrina não tem isso Maringá tem Maringá tem também uma diretoria de atenção e cuidado na questão da dependência química da política sobre drogas Londrina Londrina precisa ter eu vou criar isso no meu governo como prefeito de Londrina tem experiência já junto dessa área e vamos trabalhar com uma triagem profunda dessas pessoas em situação de rua quando for o caso que a pessoa está ela quer apenas retornar para a cidade de origem o município ele vai viabilizar para que isso aconteça quando for o caso de saúde mental o problema o problema que leva a pessoa a estar naquela situação de rua é um problema de saúde mental vamos encaminhar para as clínicas especializadas quando for a dependência química a mesma coisa o que nós não vamos permitir mais é que a cidade de Londrina continue sendo considerada a melhor cidade para o morador de rua viver a melhor cidade para o morador de rua ficar e os próprios moradores de rua falam isso isso tem que acabar é comum a gente ouvir pessoas falando olha veio um ônibus de morador de rua para cá e soltaram aí em Londrina veio uma van veio um carro da prefeitura e soltou o pessoal na cidade de Londrina e Londrina está acolhendo as pessoas estão aí levando insegurança para a população dormindo na frente de estabelecimentos comerciais aqui no centro da cidade principalmente levando insegurança para as pessoas depois das 6 horas tem medo de trafegar no centro no calçadão isso tem que acabar nós não vamos permitir mais que em Londrina essas pessoas continuem do jeito que está morando nas ruas trazendo insegurança e sem uma política pública que seja efetiva candidato o senhor fala é um discurso frequente seu a necessidade de se industrializar efetivamente a cidade são mais empregos e melhores salários nas indústrias no entanto claro a cidade industrial ainda não está pronta o contorno leste que o senhor citou e o próprio contorno norte vão demorar um pouco para ficarem prontos que podem ser corredores industriais aqui da cidade o que de objetivo o senhor propõe para atrair essas grandes empresas a curto e médio prazo primeiro a PR 445 que está sendo agora duplicada e que vai estar sobre a gestão da nova concessão de rodovias e ali tem que se transformar num grande corredor industrial o município tem que correr agora contra o tempo para estimular a vinda de empresas para a PR 445 e viabilizar com infraestrutura com tudo que for necessário para que essas empresas se instalem em Londrina hoje esse corredor que vai até Tamarana tem um pedaço ali que é Tamarana do município mas depois continua é município de Londrina nós temos uma área gigantesca para explorar e que hoje não está sendo explorada e o que estimula muitas empresas que querem se instalar em Londrina a ir para fora a ir para outras cidades mérito de outras cidades que estão investindo nisso estão investindo na criação de parques industriais eu quero resolver o problema também do Parque Buenas Vista que é um parque industrial que tem já mais de 30 anos que há mais de 30 anos não tem pavimentação asfáltica não tem galeria não tem esgoto e não tem um ponto de ônibus por incrível que pareça eles geram 2.500 empregos na carteira e mais de mil empregos indireto e as pessoas de Londrina que vão trabalhar lá que usam transporte público tem que descer no CEAS atravessar a pista para ir para o Parque Buenas Vista isso tem que acabar é um desestímulo para quem está gerando emprego é um desestímulo para o empresário o empresário ele se sente estimulado quando ele olha para o lado olha para o Ibiporão o prefeito está lá de braços abertos para acolher para dar infraestrutura para dar o suporte que ele necessita olha para Cambé a mesma coisa como eu falei não estou aqui criticando as cidades vizinhas mérito delas nós precisamos seguir o mesmo exemplo estimular para que mais indústrias mais empresas venham para cá nós temos condições de fazer isso e também trabalhar eu já falei na entrevista com as indústrias e empresas que estão instaladas na nossa 369 que corta a nossa cidade facilitar a a vinda é trabalhar para que venham sejam instaladas passarelas durante todos esses trechos nós temos o estoque atacadista nós temos a cacique e não tem uma passarela para que as pessoas possam atravessar as pistas as pessoas que venham trabalhar atravessar a pista com segurança eu quero fazer uma gestão em que os empresários os investidores quem quer investir na cidade vai estar ao meu lado vai trabalhar junto comigo vai estar participando da gestão contribuindo nós vamos trabalhar para resolver os problemas e não para dificultar a vida do empresário daquele que quer gerar empregos daquele que quer movimentar e fomentar a economia da nossa cidade nós vamos trabalhar para que a cidade seja desburocratizada e ela possa atrair novos investimentos o contorno norte o contorno leste de Londrina vão sair mas tem que sair e tem que sair já com uma lei municipal transformando esses contornos já pensando no futuro em serem novos corredores industriais o contorno leste por exemplo vai ligar o nosso aeroporto e o contorno leste vai ficar a 5 km do aeroporto de Londrina o quanto que isso vai movimentar a nossa economia a pista principal de acesso vai ser a estrada do limoeiro que também precisa de revitalização urgente porque se transformou num local de grande turismo gastronômico ali tem áreas com águas termais que nós podemos também fomentar para instalação de até de resort por que não bandeirantes está em fase de construção de um resort sertanópolis ribeirão claro tem dois por que que Londrina que tem fontes de águas termais não pode atrair também investidores que queiram investir na nossa cidade e fomentar o turismo trazer dinheiro de fora para dentro gerar emprego e gerar novas oportunidades temos muitas coisas que podem ser feitas em Londrina tenho experiência de sobra para tirar esses projetos do papel e estimular a geração de emprego e a vinda de novas empresas indústrias para a cidade de Londrina Bom candidato Londrina tem uma demanda por habitação popular muito grande nós temos aí 70 ocupações irregulares e eu gostaria de saber qual que é a sua proposta para solucionar isso e principalmente ali o residencial flores do campo que já está completando 10 anos ali parado e as pessoas vivendo ali de forma precária sim isso é uma demanda urgente a vereadora Lu Oliveira ela fez um requerimento de informação justamente nessa linha em que o município respondeu dizendo que são 66 ocupações irregulares temos uma fila de mais de 50 mil pessoas aguardando por uma moradia eu 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 morei num barraco durante muito tempo um barraco alugado ainda depois meu pai ganhou uma casa chamadas casas populares nós fomos para uma casa popular eu era criança mas eu lembro como se fosse hoje a alegria de estar indo para uma residência muito melhor do que o barraco que a gente morava cheio de rato de bicho de cobra tinha tudo e eu lembro depois de mais de 30 anos quando meu pai chegou em casa e falou hoje é a última parcela agora a casa é nossa da alegria e da satisfação dele a habitação é é é o básico é o necessário para 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 melhorar e combater as desigualdades existentes em Londrina são mais são mais de 29 mil famílias na linha da pobreza extrema na cidade de Londrina mais de 50 mil pessoas na fila esperando por uma moradia como que eu vou resolver isso hoje os convênios são a nível federal com a experiência como deputado nós vamos trabalhar dia e noite incansavelmente para resolver o problema das ocupações irregulares aonde é possível ser feita a regularização nós vamos trabalhar vamos buscar recurso para que isso saia do papel e aonde não é possível nós vamos fazer os convênios com o governo federal para trazer moradia para trazer habitação para a cidade Londrina para facilitar o acesso dessas pessoas melhorar a qualidade de vida o Flores do Campo que você citou é um lixão a céu aberto eu estive lá duas semanas é um lixão a céu aberto é desumano a situação que as pessoas as famílias as crianças idosos pessoas com deficiência vivem lá nem o lixo a prefeitura ela tem a capacidade de recolher e tirar daquele local é uma vergonha e essa é a realidade de várias outras ocupações irregulares então a gente não pode numa cidade tão rica como é Londrina aceitar essas desigualdades aceitar que isso continue acontecendo eu vou investir também muito na educação infantil nas nossas crianças na atenção delas para que para que essas crianças que estão na escola pública elas possam começar a sonhar com um futuro melhor eu acredito que a gente vai combater essas realidades de desigualdade na cidade londrina 29 mil famílias na linha da pobreza é um número muito grande é investindo na educação educação infantil de qualidade as crianças que vão estar indo para as nossas creches não vão ir para a creche só para brincar nós vamos preparar e capacitar os professores ali para que eles possam preparar as nossas crianças para o processo de alfabetização e eu coloquei no meu plano de governo vou alfabetizar as crianças no primeiro ano letivo eu sei que isso é possível nós não podemos perder o gatilho da primeira infância cuidar das crianças é combater as desigualdades no futuro candidato o senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais pode falar direto para essa câmera aqui bom, queria agradecer a Folha por esse espaço agradecer você Douglas, Luiz pela entrevista me colocar à disposição de todos convidar os internautas a me seguirem aí nas redes sociais meu Instagram é Diego Garcia Paraná o Facebook é Diego Garcia PR e também podem aqueles que quiserem mandar mensagens aí pelo nosso WhatsApp a participação da população é muito importante as ideias sugestões contribuições de vocês eu quero ouvir a todos quero ouvir as contribuições que vocês tem para dar nesse período de campanha é um momento muito oportuno e quero que vocês nos ajudem também participando desse projeto de mudança para a cidade de Londrina eu não estou aí nos mesmos grupos que normalmente estão governando a cidade de Londrina eu vim vim de um de uma família muito humilde fui eleito deputado federal reeleito reeleito de novo e mantenho os meus valores meus princípios até hoje eu peço a você londrinense o seu apoio o seu voto no dia 6 de outubro o meu número é o número 10 e eu conto com o apoio de todos vocês nessa caminhada o nosso slogan de campanha é eu acredito na força do bem e eu acredito que a união de pessoas do bem em toda a nossa cidade de Londrina fará a diferença fará a diferença nessas eleições e aqui se encerra mais uma edição da Sabatina Grupo Folha de Londrina com os candidatos à Prefeitura Municipal desta vez recebendo Diego Garcia do Republicanos obrigado pela sua atenção e continue conosco nas próximas edições